No ano do Enriquecimento Ativo, celebramos pela terceira vez este Baile com Vida. O que é que pretende o Baile com Vida? Promover um encontro das associações de terceira idade do Conselho, num momento que lhes é particularmente grátis e que tem a ver com o convívio e uma matiné dançante, numa parceria que estabelecemos com a Junta de Freguesia de São Martinho. É uma iniciativa, por isso, da Câmara de Pau de Sintra, em que teve o apoio desde a primeira hora desta Junta. O que me apraz, de certa forma, registar este evento em si, não é? E, de certa forma, também congratular-me com o facto de a Câmara e, nomeadamente, a vereadora, a doutora Paula Simões, uma vez mais, lançar o desafio, por isso, à Junta de Freguesia. E eu espero que esta iniciativa da terceira idade para a terceira idade e promovida pela Câmara de Sintra seja novamente o sucesso que tem sido nos últimos dois anos. A Câmara de Sintra